Hoje será um pré-jogo entre Atlético Mineiro vs América Mineiro que eu estarei fazendo neste vídeo de hoje no canal. Então se vocês gostarem, estoura o botão do like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e não se esqueçam galera de ativar o sininho de notificações para o YouTube estar notificando vocês de todos os vídeos novos do canal. Então sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Vamos passar para vocês as escalações confirmadas tanto do Atlético Mineiro como da América Mineiro neste Clássico Mineiro de hoje que vai haver às 7 horas da noite no estádio Independência pelo Campeonato Brasileiro 2018. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado até por ser um clássico pessoal e é isso aí. Eu acho que vai ser um jogo difícil na minha opinião, na minha opinião, tá bom? Essa é a opinião de vocês. Comentem aqui quem vocês acham que vai sair vitorioso desta partida ou se vocês acham que possam sair os dois com um placar de empate pessoal. Comentem aí que eu quero saber a opinião de todos vocês. Isso mesmo. Começando pelo Atlético Mineiro. Vamos começar pelo Atlético Mineiro e depois a gente passa para a escalação confirmada da América Mineiro. Goleiro Vitor, lateral direito Patrick, zagueiro Leonardo Silva e Iago Maidana, lateral esquerdo Fábio Santos, volantes Adilson e Elias. É, o Edson tá fora por sentir fortes tores no joelho direito. Então hoje ele vai com Adilson pessoal. Que eu acho que tinha que ser titular, né? Se é a opinião de vocês, se vocês preferem o Zéu Edson ou o Adilson. Comentem aqui que eu quero saber a opinião de vocês sobre quem vocês preferem, né pessoal? Isso mesmo. Meio campistas, Casares e Tomás Andrade. Atacantes pelo lado direito do ataque, Luan. Centralizado o artilheiro Atlético Mineiro, Ricardo Oliveira. Vamos agora passar para vocês a escalação confirmada do América Mineiro. Goleiro João Ricardo, lateral direito Aderlan. Zagueiros Messias e Matheus Ferraz, lateral esquerdo Carlinhos. Volantes Juninho e Zé Ricardo. Meio campistas, Gerson Magrão e Rui, atacantes. Pelo lado direito do ataque, Matheuszinho e centralizado Luan. Espero que vocês tenham gostado desse pré-jogo. Deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo nas nossas redes sociais. E ative o sininho de notificações para vocês estarem recebendo todos os vídeos novos do canal. Até a próxima. Tamo junto sempre. Valeu! Salve para a Lena Peixoto, Rubro do Nego de Raiz e Matheus Droid.